Fala galera que acompanha o canal Israel Drive, onde nós estamos? Aê, onde você tá? Comitando aí os canais do YouTube? Show de bola, né? Bom, estamos aqui no ponto final do quarto de planta do Mônica Mais uma vez com o Volkswagen C7-230 Lelboos Spectre 46 lugares Como vocês já sabem aqui no canal Nossa câmera aí tem um limite de filmagem Então se o vídeo ficar cortado vamos colocar em duas séries aí Vamos tentar fazer a linha do reclanto Mônica Já acabamos nossa saída Agora é caminho de casa Estamos aqui no ponto final do reclanto Mônica A gente faz a nossa manobra de ré Sempre com atenção principalmente Que hoje é domingo Muitas crianças Podem estar na rua, né? Nesse momento aqui Graças a Deus está tranquilo Mas devemos sempre prestar atenção Vamos fazer a saída A maioria da galera aí já sabe Será que o menino gosta de Volkswagen? E tá doido, né? Fazendo a linha aí praticamente do reclanto Mônica Daqui pra casa O final deles é lá no Monte Belo O nosso QTH de Sossega no Manuel Pedro Só pra registro de data de quem gosta aí, ó Primeiro de agosto E a primeiro de agosto de 2021 Já filmamos Uma vez um final de passeio Hoje praticamente fazendo a linha aí de ônibus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Procurando sempre trazer Um conteúdo diferente Pra vocês Locais diferentes Pra isso o pessoal tem um pouquinho de noção Segurou Aí, show de bola Dá o pesado na subida, pessoal Se você puder segurar, sempre é bom Obrigado E a gente agradecer também A visão do ônibus aí É diferente da do carro E o som também, né O volume do Vox Voxão Olha o que eu falo de cuidar de facilidade A rua tá tranquila Só que nem tem assa andando De mistério Proveando bola Uma coisa que Falta muito aí nos bairros A pintura das guias aí Sinalização, né Lombada Baixa pra pedestre Área pra criança Muito complicado Muito complicado Tomar cuidado Peraí O bom de trabalhar na vida é isso Sempre vai Passar por algum conhecido aí Pra cumprimentar E agora Passa por cima da Maceira Ou o que faz? Ainda vai olhar Achando ruim ainda É complicado Ser humano Ser humano é fogo Tá errado Aí a gente olha feio Pelo retrovisor ali O negócio é Fingir que não tá vendo E tocar o barco Hoje em dia Que tem dinheiro Pra arrumar uma confusão Não tá escrito Domingão Sossegado Os horários aqui Que você passa aqui Que é carro dos dois lados Principalmente Fazendo linha O pessoal não respeita muito não A gente tá no enfrentamento É tranquilo Mas Fazendo linha de ônibus mesmo A linha urbana O pessoal sofre aqui Principalmente ali na rua de baixo Onde tem a A rua da feira Falta de respeito É gigante E aí velho Olha o descidão Tomar cuidado A gente sai na instância Para isso Mostrando pra vocês aí Um pouquinho do nosso Dia a dia Nosso cotidiano Um dos bairros que Um bom não O bairro que eu me criei É o Campo Mônica A gente vem sem muita coisa Graças a Deus E aí E aí E aí E aí Tá piscando, tá gravando Abraço aí pro nosso amigo J. Roberto Lá da Catarinense, também tem canal aí no YouTube Muito bem conhecido A gente começou aí imitando ele aí no começo Esse carro dá uns traves aí, pensava que agora vai caindo Canal Únibus na rodagem, nosso amigo J. Roberto J. Roberto O Jardim não vai Tá vendo que você dá corrente, você vai guardar no meio e você dá... Comentado. Tem que comer essa bola, né? Tem a possibilidade de ajudar, mas não ajuda. Muitos colegas que saíram do ônibus estão parados, estão botando nos aplicativos. Também tem muitas pessoas que estão desempregadas e utilizam essa ferramenta pra levar um ponto pra daqui. Não tem aquela malícia que a gente tem do dia a dia. Às vezes acontece mais com a ciência, pra tirar de letra. Hoje até que tá tranquilo, tem gente que pega aqui. Travado, travado, travado. Tchau! 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 E alguns cumprimentos do Rio de Janeiro, é a mesma trajetória, a mesma trajetória Se você estiver no ônibus topo, quem está no trocado, quem está atendendo o movimento, se vê na bala, na cruz, sempre tem pessoal E infelizmente sempre tem E aí 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 O vídeo aí vai ficar longo, provavelmente vai ser dividido em duas partes. Ainda não consigo fazer a edição total. Seria até bacana colocar todo o vídeo direto. Ainda não consigo fazer a edição total. Ainda não tem mais íncremes aqui, a gente tem que passar de segunda marcha. Não acaba batendo forte a traseira. O motor traseiro então tem que tomar mais cuidado ainda. É uma área de mais complicação. Hoje até que está me surpreendendo porque não está pegando tanto em rosto. Acredito que pelo horário, quase três horas da tarde. Uma corvinha perigosa, dependendo do jeito que você entra, tem linha lá pra cá. Se ninguém é correndo, pode pegar de cheio. De volta para as tranquilas, dá para você passar de terceira marcha. Repito, não é dica sobre teste. O nosso dia a dia, mantendo os cuidados da ferramenta de trabalho. Ainda tem um subidão. Tem um subidão. Não, sobe não, a terceira marcha, R$17.830,00 E R$500,00 sobe, que sobe limpo A gente sai de frente com o cemitério Morada da Paz E pera aí quem descansa o corpinho da minha mãe Aqui está, lá de São Pedro A gente sai de frente com o cemitério O que a gente faz o que é? A gente não vai descer. Bom, qual, qual, qual... Ah, não vai descer, né? Vamos lá, vamos lá, não vai descansar E está aí. Só lembrando pessoal, tô vindo por aqui, porque eu fiz a contagem aí, a quilometragem E hoje seria normal, nós irmos pra casa, tá em torno de um quilômetro e meio a mais, a menos que aqui Então, não tem porque não vir por aqui, aproveitar e fazer as imagens Mostrar aí pra galera que não era aqui da Rio de Janeiro, como seria a linha Recanto Mônica Monte Belo Um dia tranquilo, que não vai atrasar ninguém, não vai trazer problema pra ninguém Então, por isso estamos fazendo essa filmagem Aí os colegas de serviço aí passando Naquela moral Não sei se deu pra aparecer na imagem nítida, mas no poste Bem, bem caída pro meio da rua Dependendo do jeito que você passa Eu gosto de deixar um espelho ali No braço, dentro de um furto O farolzinho é meio demorado aqui, são dois faróis E esse logo em seguida à direita ali, pegar o jardim ou o net Uma linha com poucos semáforos também Já foi até menos né, porque esses dois não tinham Dava direto, do outro lado também não Lá no centro, onde nós vamos passar provavelmente estará no piscante E aí? Rapazinho, ia e trajuta aqui. Vacila um pouquinho. Já vai passar aqui pra tentar jogar aqui na frente. Infelizmente, rapaz, o Celta ali. Escutando espaço com o Becker. Um jogando a frente do outro. A direção tá fazendo esse barulho aqui, tá com vazamento de óleo de hidráulio. Acaba fazendo esse barulho desconfortante. Vou aproveitar e dar calma pro colega ali. Bora, Clem. Ficou fazendo a linha do Rego do More, que é. Dá um salve aí. Tá sendo filmado. Pronto. Pronto pra saber. Aqui, pô. Tem uma equipe. Ah, é? Tô no Morca? Eu tô vendo a passageira ali, ó. O que eu tô fazendo ali, eu tô no Rego. Vou colocar o Maranhão. É, tá aí. Entra a linha aí, tá bom. Faz balinha, tá bom. Vai chegar de barilha? Tá bom. Você sabe quantos carros hoje? Tô aqui, né, cara. Quatro carros. Cinco. O seu Luiz vai trazer um, tá lá ainda. O seu Luiz não tô lá ainda. Tô lá. Tá bom. Não, entendeu? Tinha um pico. E aí, se vai dar uma. Tá na garagem? Não, tô vendo aí, tá ligado do Mônica. Tô fazendo a linha, né? Vou colocar a rola aí. Tá ligado, né? Vai sair. Não sei por quê. Não, já fiz a linha e já acabou. A minha linha já acabou. Agora eu quero passar. Vai ficar pra casa. O que que eu tô falando que eu tô fazendo a linha do Agatumar? Por aqui tá um quilômetro e meio a mais. Um quilômetro e meio a mais. Pode aproveitar, ó, fazer, vou gravar. A linha do itinerário, que deu assim, ó. Aí eu vou procurar. Aí vocês ainda podem fazer saída hoje ainda? Esperando os caras mudando e saem aí pra ver o que vai fazer. Tem saída em que hora? Tem saída em que hora? Tem saída em que horas? Tem saída em que horas às sete horas. Almoçar por lá, por lá, por lá. Por lá, por lá, por lá. É, vamos tomar um pão antes que nós pegamos um rasteio lá. Esse é o problema. Ah, tá aquela churrasca aí aí. Deu, hein? É, falou que pagar nada, tá coido. É, mas mesmo que fosse pra pagar cada um por lá, é 29 contas, né? É, só o dinheiro que nós gastamos demais, tá, né? Gastou, cada um te deu 12 contas. Pra fazer um almoço da hora. E na verdade os caras só necessitam esses caras aí, né? Quando que era pra fazer a saída aí, tinha os caras parados aí. Meu tempo. Quer os caras liberar os caras do lado lá? Meu tempo. Ah, mas hoje não precisa não. A gente vai precisar ganhar. A primeira saída é pisegada. Olha a linha das linhas com 10, 15 que passaria. O cara não precisa tomar um volatilhinho lá. Um volatilhinho lá, zero. É, vai ser esse, vai ser esse. O cara dá pra ver o ar. O cara dá pra ver o ar. Chega esse aqui. Os únicos que estão aqui que chegou ontem tá liberado. Aí corre pra cá, corre pra lá. O cara dá pra ver o ar. O cara dá pra ver o ar. O cara dá pra ver o ar. E ainda faltou uns. Espero que eu buscate sem aonde. Vai. Se eu vizal, pode ir lá. Pode ir lá. É. E aí, vamos lá. Aí vamos lá. E aí? Aí vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? É igual a canseira do montelhão Mas quem estava ali? 20 minutos A gente trouxeram a banda de volta? A banda ficou lá que o Thiago vai vir com ela amanhã Ah O Thiago foi embora né Vai vir com ela amanhã É a baixa da uma caramba e vai levar Juro Vai se escutou um grande reservado aqui É rapidinho a passagem ali pegando um pelo outro E aí eu passei na vaga Era pra ir um Quebrou o parafrito lá A 57 Era pra ir pra trocar né Pra arrumar Pra arrumar O que quebrou o parafrito? Eu vou cair de 560 não foi? Isso aí você pegou o que foi? Lá no posto não foi? É um dos dois Esse fogo sai da hora né De garredondinho Isso aqui só ta ruim em caixa direção Ele ta com um vasamento ali então Mas tá gostoso Eu sou um suspeito de volta Os dois então Eu sou um suspeito de volta Eu sempre gostei mano Eu sempre gostei mano Eu sempre gostei Eu sempre gostei Isso aí Eu não vou cair de volta Vai ficar na pior Eu não vou cair de volta Então vai ficar na pior Vai ficar na pior Mas não é Eu não vou cair de volta Aqui ou lá na frente? Lá na frente Ok Vou jogar sentado 10 do ônico Só de 40 passagens, o chefe Opa, só na mão ele também Pode descanso aí, mano Pode descanso aí, mano Pode descanso aí Eu acho que ele não precisou que estava agarrando não, mas não sei Vai lá para Santa Teresa Aqui é o farol que eu falei que ia pegar Um instante Chegamos ligado E aqui o pessoal não aprende Porque é das 6 às 8 proibido carros Não tem distinção de dia, né Domingo a domingo Mas o pessoal, acredito eu Que o pessoal tenha essa força Noção de que seja só de segunda a sexta Acaba possibilitando aí uma multa Uma multa gás, né Então Um 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 Vai no cubo, vai de baixo Atax Caralho, meia na boca da boca, vamos deixar isso, né São os famosos, os famosos domingueiros E mais uma sessão de faróis Usando marcha, primeira, terceira E vamos pegar assim, tipo, a medida aí com a dame Passar bem próximo à estação de trens Que a gente acaba de ser tudo Nossa, as valetas aqui, tem que tomar cuidado Nossa, as valetas aqui 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 Que é o pontão da estação Quase que pecado ali, ó Saindo sem olhar na espelha, sem nada Passar um sustinho agora, hein Tem que estar atento, pessoal Tem que estar atento porque Não é mole Não é mole Então quando a gente se embarque aí que vai para a estação As duas ruas da esquerda aqui Dão ligação aí aos pedestres Que o ônibus entra aqui Avenida Uberaba Que os nossos amigos ajudassem Isso, obrigado É aqui, ó Avenida Uberaba direto Vai sair já no ponto final deles lá no Ponte Belo Lógico que nós não vamos até o ponto final porque Fica do lado esquerdo Completamente oposto ao nosso Mas vamos mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá um abraço para a turma do trânsito aí, né? Passou pela gente aí E a professora do transporte coletivo Ela é agente de trânsito aqui em Itacuá São os guerreiros que tomam conta do nosso trânsito nosso de cada dia E aí E aí A galera da ambiental aí também a coleta Os coletores de lixo E aí 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 Estamos chegando aí ao fim A linha 04 Parque Recanto Mônica Monte Belo O colega ali passando no 4038 Naquela complementada de lei Que eu também estou aí no final da grade dele também Está ali, não sei, está contra o sol aqui Mas placa do lado esquerdo Supermercado Chibata Do lado esquerdo ali é o ponto final deles Nós vamos seguir em frente para casa Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo Do nosso canal Vídeo simples Mas mostrando aí Nossa cidade Mostrando As linhas aí Que operam E hoje de um jeito diferente A outra vez que eu filmei Foi o meu veículo de passeio Não foi o itinerário completo Do jeito que foi agora Com o som que muitos gostam aí Que é o som do motorzão É um cano alto O Volkswagen Se puderam ter O nosso colega Cleito aí também Observar E escutar um pouquinho Do que ele fala Sobre o Volkswagen também Então é Só Israel que fala bem do Volkswagen Não Tem toda uma turma aí Que gosta bastante Aqui chegamos ao final da nossa linha Aqui do lado esquerdo É o ponto final Eles só fazem a Rotatória aí Que param no ponto final Nós vamos Seguir em frente aí Valeu pessoal Fiquem todos com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui!